Todo mundo vai Todo mundo tá fazendo o movimento do verão A mamãe faz, o papai faz, o titio faz Todo mundo tá fazendo o movimento do verão O que é que o Magnata faz? O Magnata faz 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 O magnata faz, 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 o magnata faz Em Minas Gerais, todo mundo faz, sim em Curitiba, todo mundo faz Olá em Fortaleza, todo mundo faz, até em Goiânia a galera tá fazendo a criança faz É do carnaval, é do carnaval, todo mundo tá fazendo o movimento, vem A mamãe faz, o papai faz, o titio faz Todo mundo tá fazendo, vem, vem O que o magnata faz, o magnata faz, o magnata faz O magnata faz, o magnata faz O magnata faz, o magnata faz O magnata faz O magnata faz O magnata faz Pumagina da paz Pumagina da paz